Está em exibição nas Galerias Sana, em Singapura, uma exposição da artista libanesa Laudia Abilama, inspirada em Lee Kuan Yew, o antigo primeiro-ministro de Singapura que morreu no início desta semana, aos 91 anos, e que era visto como o pai da moderna Singapura, e o único líder capaz de fazer evoluir um país do terceiro para o primeiro mundo numa única geração. Desde alguns anos, o primeiro-ministro Lee Kuan Yew era um tema proibido para a arte. Agora podemos ver que alguns artistas começaram a trabalhar inspirados por ele. Espero que continuem, porque o primeiro-ministro Lee Kuan Yew é um ícone muito inspirador. Laudia Abilama trabalha em Brumana, a leste de Beirute. Ela inspirou-se em Lee Kuan Yew quando passou por Singapura, há quatro anos. Ele foi essencial em fazer deste país o que ele é hoje. Singapura tem muitas parecenças com o Líbano, em particular devido à sociedade multicultural. Mesmo assim, ele conseguiu torná-la harmoniosa, enquanto no Líbano, de certa forma, implodimos, e se quiser, autodestruímonos ao longo dos tempos, infelizmente. O primeiro-ministro era temido pelas estratégias autoritárias. Ele defendia que limites apertados aos protestos públicos e aos discursos eram necessários para manter a estabilidade num país multiétnico e plurireligioso. Infelizmente, o que está a acontecer é que pertencemos a um mundo que, efetivamente, são 22 estados falidos, de ditadores falidos, de democracias falhadas. Tornou-se tudo numa amálgama de nada. Por isso, encontrar alguém como Lee Kuan Yew era inevitável para mim, enquanto jovem mulher libanesa, mas também para que todos entendam a forma como o mundo funciona e interpretem os diferentes sistemas políticos. A exposição da libanesa Laudia Abilama, com retratos do antigo primeiro-ministro de Singapura, Lee Kuan Yew, abriu a 6 de março na Galeria Sana. As obras podem ser vistas em Singapura até 26 de abril. Ajudando a Farouk Ajudando a Farouk Abriu a 1 Obrigado.